Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto e o programa de hoje é um misto de dia das crianças com Halloween porque eu trouxe o Neil Gaiman trazendo terror infantil com Coraline e o livro do cemitério os dois volumes do livro do cemitério que faz a história inteira as duas séries foram trazidas aqui para o Brasil pela editora Roco nesses últimos anos, inclusive Coraline já tem faz bastante tempo, eu acabei comprando num sebo e Coraline, começando por ela, bem, ambos são histórias que foram adaptadas de livros que o Neil Gaiman escreveu o Neil Gaiman todo mundo conhece, acho, ele se destaca principalmente pelo Sandman mas ele já participou tanto de filme, de roteiros, de filmes, de séries, de quadrinhos e vários livros eu acho que não fiz nenhum vídeo sobre o Neil Gaiman, mas eu gosto bastante do autor como autor, na sua totalidade, porém ele se sai melhor em séries ou melhor, ele se sai melhor em contos, que são histórias mais curtas do que livros gosto muito dos livros, deuses americanos, aquele outro sobre a Londres de baixo que agora eu esqueci, lugar nenhum, próprio Stardust, tem outros mas em geral, quando a gente começa a ler muito do Neil Gaiman, a gente percebe uma fórmula básica que é o arco do herói, que ele vai, é sempre um garoto coitado, que sofre bullying, descobre a magia e acaba se transformando, não importa a idade que ele tenha são histórias legais, mas ela acaba sendo repetitiva e nos contos, ele consegue trabalhar de uma forma mais interessante nos contos e nos livros infantis ele traz um pouco de movimento, um pouco de diferença embora, pensando bem, Coraline e o livro do cemitério tem um pouco dessa fórmula, dessa jornada do herói vamos começar com Coraline, bem, as duas obras foram adaptadas pelo Craig Russel para os quadrinhos e na primeira edição, no Coraline, o Craig Russel faz a arte de toda a revista no livro do cemitério, a gente tem vários artistas são oito capítulos, então tem a Gil Thompson, o próprio Craig Russel, Kevin Nolan Scott Hampton, David LaFonte bem, vários autores, vários desenhistas vão participar desses volumes começa com Coraline, porque foi a primeira edição que veio para o Brasil que foi publicada lá nos Estados Unidos ela é de 2002, depois adaptada em 2008 na versão em quadrinhos, inclusive tem a versão em desenho animado em stop motion e bem, tanto Coraline, quanto o livro do cemitério e a adaptação nesse stop motion, nessa animação animação animada ia ser forçada mas nessa animação, elas são histórias de horror essencialmente de horror um horror infantil, um tom de fábula mas são histórias aterrorizantes em alguma medida bem, o primeiro filme de Coraline foi adaptado em 2009 lançado em 2009 pelo Harry Selick que também tinha feito Estranho Mundo de Jack só para vocês terem uma ideia de quem se mete nas obras do Neil Gaiman enfim, o próprio livro tem uma produção bastante interessante porque ele começou a ser construído lá nos anos 90 para a primeira filha do Neil Gaiman e só terminou em 2002 que o livro, a versão de romance só terminou em 2002 que foi entregue ou apresenteado para a última filha dele ou para a filha mais nova no caso de 2002 então é um livro que passou gerações como se fosse quase um hobbit do Neil Gaiman e a gente vai acompanhar Coraline Coraline é uma garota que mudou para uma casa uma casa bem antiga que foi dividida em três apartamentos os pais dela estão envoltos nos problemas de adulto então ela sempre fica de canto sempre fica de lado e aí ela tem suas próprias aventuras no tédio e às vezes fazendo algumas descobertas o problema dela ser abandonada de certa forma pela família ela se sente abandonada ela sente que foi abandonada pela família e aí ela descobre um mundo atrás de uma porta que dividiria dois apartamentos ela tem uma parede que foi construída para dividir esses apartamentos o apartamento que é abandonado do lado que não foi alugado mas a magia chama e ela atravessa essa porta de parede que vira um corredor para um mundo alternativo a outra curiosidade o nome da personagem seria Caroline e não Coraline Coraline ou qualquer coisa assim mas foi um erro de digitação que ficou visualmente agradável o New Game gostou e virou parte da história inclusive parte da brincadeira que toda hora ela fala eu sou Coraline Coraline e chamam ela de Caroline Caroline que é um nome mais simples mas então a Coraline ela atravessa-se para esse outro universo que é muito parecido com ela é a mesma casa que ela tem mas mais brilhante mais alegre com pais mais presentes os pais parecidos com ela com uma pequena diferença que eles têm botões no lugar dos olhos pelo menos essa é a pequena a primeira pequena diferença que vai ficando cada vez maior até atingir uma ambientação de terror bem densa no meio de uma aventura de descoberta de um mundo completamente mágico, diferente perigoso que, bem, a gente tem fantasma, criaturas bizarras uma mãe alternativa que tem praticamente a construção de uma aranha preparando o ninho para a sua vítima e enfim vou parar por aqui eu falei pouco mas a descoberta da história ela vai ficando cada vez mais dá cada vez mais medo no leitor é bem interessante como o Neil Gaiman consegue construir uma história que é uma história infantil é sobre uma personagem uma criança mas a ambientação de horror é muito bem construída e isso ele leva para o livro do cemitério que aqui a gente tem publicado em dois volumes inclusive a Roco demorou muito para lançar o segundo volume e eu tinha comprado o primeiro e demorei bastante para comprar o segundo mas o livro ele é de 2008 ele foi adaptado em 2014 lá nos Estados Unidos pelo Craig Russel e aqui no Brasil o primeiro volume foi publicado em 2017 o segundo volume foi publicado em 2019 mas ele ficou fora de catálogo não consegui encontrar até que finalmente eu comprei agora em 2022 e aí eu li os dois numa pegada só bem ele é uma história com toda a área de fábula a gente vai passar são oito capítulos acompanhando um garoto crescendo num cemitério sendo passando por aventuras com fantasmas com criaturas como lobisomens como vampiros múmias gols e até assassinos seriais mas tem um começo bastante bastante pesado esse garoto ele só está no cemitério órfão sem os pais porque nas primeiras páginas a gente acompanha um assassino um assassino que entra na casa dele quando ele era bebê e mata a família inteira só que o garoto que já era completamente curioso acaba fugindo do berço e vai parar no meio do cemitério sem querer não foi porque alguém levou ele ou que ele estava com medo mas a partir do momento que ele chega no cemitério ele é cuidado ele é adotado por fantasmas e aí a gente tem toda a história que se desenvolve inclusive esse assassino vai ser sempre um fantasma no mau sentido do personagem que vai estar ameaçando ao longo do envelhecimento então a gente vai acompanhar ele na adolescência ele quando criança depois ele na adolescência até ter uma empolgante sequência de ação final envolvendo uma seita de assassinos que vai estar ligado a esse cara já nesse segundo volume e é até o capítulo muito maior do que os outros olha só a arte esse capítulo 7 inclusive é o Scott Hampton que faz a arte a arte são vários artistas mas ela tem uma certa unidade o que é bastante interessante tanto na criação de ambientação quanto na criação de unidade mesmo para a história do livro do cemitério e enfim depois de muita aventura que a gente se envolve bastante ele tem um final muito melancólico não é um final triste mas é um final de despedida é um final de despedida não vou falar enfim ele não morre não vou esse é o spoiler é que ele não morre não é um grande spoiler mas existe uma certa melancolia bastante que amarra a garganta é bastante triste esse essa esse término da história mas enfim é uma história bastante interessante eu fui muito envolvido pelo livro do cemitério cada um dos personagens cada uma das aventuras vai lembrar podia ser muito bem adaptado para uma animação talvez sabe esses essas minisséries de animação em dez episódios já se encerrava a vida desse carinha que vai se chamar ninguém como ele não sabe qual que é o nome dele ele é adotado pelos fantasmas aí chamam ele de ninguém Owen acho que é Owen Owen é a família fantasma que adota ele e aí ele é chamado de mim por grande parte das histórias tem algumas algumas relações que ele vai ter com vários fantasmas de várias idades esse cemitério está abandonado faz bastante tempo mas ele é muito grande então tem gente de várias épocas do século acho que tem desde um romano não lembro que século que ele está logo depois nos últimos anos de Roma que ele chega nessa região da Inglaterra até o século XVIII quando o cemitério é fechado tem outras criaturas tem uma garotinha que ele faz amizade e que pra todo mundo que a garota fala que esse garoto existe que o Nin existe é como se o Nin fosse um amigo imaginário dessa menina e que é bonitinha a relação entre eles ele vai também ter uma relação que eu não diria ele não vai se apaixonar necessariamente mas é uma vai estabelecer um relacionamento mais afetivo de uma idade próxima com o fantasma de uma bruxa que fica fora do cemitério porque dentro do cemitério não poderia ser enterrado uma bruxa e é um desenvolvimento bem interessante e aí ele vai crescendo a gente tem desde ele bebê no primeiro capítulo até ele já jovem na última na última edição enfim bem divertido as histórias do Neil Gaiman são muito legais e ler essas eu fiquei com o pé atrás quando eu comprei quando eu quando eu comprei eu comprei porque eu gosto do Neil Gaiman mas eu fiquei com o pé atrás de ser muito infantilizado muito bobinha a história mas não eu gostei bastante do que eu encontrei tanto no livro do cemitério quanto no livro no Coraline porque existe uma ambientação de horror muito muito bem feita que pode trazer medo pode trazer angústia mas ao mesmo tempo pode ser lido por por crianças talvez de 10 12 anos ela tem elementos pesados sim principalmente tanto Coraline quanto o livro do cemitério mas no livro do cemitério existe essa passagem inicial que é bastante ela é até gráfica nas primeiras páginas são manchas de sangue as pessoas achei até que fosse um terror mais pesado mas que depois vai se mostrar como uma fábula como o Coraline mas eu acho que dá com um acompanhamento quem tiver filho tenta pegar algumas imagens e pega antes de comprar porque eu sei que alguns pais vão ter mais liberdade ou não para trabalhar esses temas com os filhos mas acho que traz umas histórias bem interessantes se for ler com os filhos e pular essas páginas dá para ler para filhos menores sentar do lado deles e ler para filhos menores pula essas páginas e só fala que o garoto é um órfão que mora no cemitério e foi adotado por fantasmas enfim são histórias bem legais eu gostei bastante e acho que funciona para ser um especial de Halloween barra dia das crianças perfeito para o mês de outubro vocês leram gostam do Neil Gaiman não gostam do Neil Gaiman leram assistiram Coraline leram o livro pelo menos ou esses quadrinhos do livro do cemitério comentem aqui a gente conversa nos comentários quero muito uma adaptação para uma animação do livro do cemitério enfim a gente conversa nos comentários enquanto isso me siga no Instagram no arroba presto o gado eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal esses livros da Roco tem na Amazon e eu fui comprando sempre que surgiu uma promoção bacana eu fui comprando bem esparçadamente até que agora eu tenho tudo e eu li de uma vez só na verdade Coraline eu comprei num sebo que eu vi por um preço um preço baixinho enfim tem também o Fortaleza Quântica que é o podcast onde eu e amigos meus principalmente o Rafael do Multiverso e a gente conversa sobre filmes séries, quadrinhos faz entrevistas são episódios atemporais com várias recomendações então procurem no Spotify no Corage ou qualquer outro agregador de áudio eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos